E aí galera do canal, vamos aí para mais um vídeo galera Galera, então hoje estamos aqui na cidade de Goratuba Goratuba, Paraná Goratuba, Paraná, aqui no litoral paranaense, tá? Estou aqui na avenida Esconde do Rio Branco Estou indo aqui em sentido a centro, beleza? Agora são menos as sete da manhã ainda Já está rodando E aí 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 Agora Goratuba, Paraná A cidade é a outra que faz divisa aqui, tá? Matinhos Mas para isso tem que atravessar a balsa, tá? Tem que passar a balsa para chegar lá E aí E aí E aí Para a praia fica a nossa escrita A gente não se põe a moça Obrigado. 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 Paratuba, Paraná. O canal rodando por aí, galera. Para você que é novo e está chegando agora, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí, deixe seu like. Ative o sininho das notificações aí. Continua acompanhando longe ali. E aí E aí E aí Vamos ver quanto está a passagem aqui, tá? E aí 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 E aí